Olá Deixa eu tirar meu chinelo Tira o seu chinelo também Relaxa Tranquilo Hoje Eu vim atender mais um pedido Seu Porque Essa é a minha vida Eu vivo para atender pedidos Eu vim fazer uns barulhinhos De Cabelos Que pediam então Eu vou Fazer um pouco de diabinha Eu nunca Tipo fiz um vídeo assim Tem que ver um vídeo com alguém fazendo diabinho Mas eu vou fazer, eu não sei como é que vai ficar os nomes E penteando e penteando a cabeça E fazendo uns barulhinhos com a boca Se bem É Como que fala? Fugiu a palavra Sempre me foge as palavras né Isso é um problema Eu tenho um problema com É É igual os parangana que era penduregalha Eu falei parangana porque eu não lembrava É É Vai ser um vídeo assim bem natural Eu vou fazendo Que cara deles Mas Mas o principal Os seus barulhos Do cabelo E da chapinha Que foram Que foi pedido Ainda mais vou pentear o cabelo com os dedos Primeiro vou pentear com a escova Por conta Que está bem Embaradado no cabelo Bom Antes de começar Eu vou pedir para você se inscrever no canal Se você não está inscrito Se você está inscrito Dá uma olhadinha aqui em baixo Vê se você está inscrito mesmo Porque as vezes o YouTube tira a sua inscrição E eu estou com vontade de espirrar Não é o momento Passou O YouTube tinha inscrição Mas Veja se você está inscrito Ativa o sininho de notificação Para você ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo Apesar que eu estou postando vídeo todo santo dia Então é só os horários que eu me apego Que eu me apego um pouco assim Porque por exemplo Tem certos horários que dão muita interferência aqui No meu prédio que eu não sei muito Então eu acabo não fazendo vídeo nesse horário É... Ativa o sininho de notificação Já falei E não esquece Do nosso 50 mil inscritos Que quando a gente chegar 50 mil inscritos Se você está chegando aqui agora E está... Descobrindo tudo isso aqui agora Saiba Que quando a gente chegar 50 mil inscritos Eu vou comprar um 3D Que é aquele emplafão de orelhas Maravilhoso Meu sonho Então quando a gente chegar A gente vai ter 3D Essas são as patinhas da lei andando pela casa Tudo bem Bora lá igando Que as pessoas Máculas Sub kan Seolda Ou um ę O que é isso? Eu tenho que cortar as pontinhas do meu cabelo Tô com as pontinhas meio ressecatinhas Essas pontinhas nervosas também Olha como tá embarassado o meu cabelo O que é isso? Tchau, tchau. Vamos calar um pouquinho e parar de bater essas batinhas no chão, vai tentar mais. Não, hoje você não vai aparecer aqui, só metida. Agora eu vou passar aqui. E aí, eu vou pegar o lado mais Justo, eu vou pegar o lado mais Justo, eu vou pegar o lado mais E aí 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 E aí